Música Boa noite, esse é o Shopping Show. Hoje eu te convido a acompanhar matérias realizadas na Dateli, Ives Perfumes, Codecal e na Mulher Rendeira. Fica com a gente! É o Shopping Show hoje aqui na Dateli com muita alegria e satisfação. Agora você consegue imaginar, né? Mulher em loja de calçado. Consegue? Gente, eu juro, eu tento exercitar o desapego, mas ficou difícil hoje. Eu fui provar, o primeiro que a Maria Helena sugeriu, parece que ele foi feito pro meu pé. Isso que eu não consigo usar salto. Então veja bem, conforto, elegância, charme, tudo que você imagina, tá aqui, ó. Eu tô me sentindo gigante com esse sapato hoje. E agora nós vamos falar da linha de festa. E quem vai me apoiar nesse momento é a Maria Helena Bombardelli, falar dos lançamentos linha de festa Dateli. Olá, Maria Helena. Oi, tudo bem? Ótimo. É um prazer estar aqui novamente contigo. E eu gostaria que você falasse pro pessoal de casa o que a Dateli preparou, o que a gente tem de surpresas aí, de lançamentos, pra linha festa. Isso. Semanalmente recebendo novidades em todos os itens da loja, né? E agora, especialmente pras formaturas, temos um baile debutante chegando, estamos com uma linha festa fantástica chegando. Olha só que salpato poderoso, um pipitu que realmente, assim, encanta, não é? Salto gota, que é uma forte tendência, tá? E esse estilo eu recebi, salto gota, em vários tons. Então, eu tenho prata, que combina com as pedrarias que normalmente um vestido de glamour tem, né? Mas também tem outras opções. Olha só. Eu tenho aqui, ó, esse aqui que eu acho um mimo. Fantástico. Com lacinho. Champagne. É um tom dourado, mas brando. Isso combina com qualquer look, qualquer tom de vestido. Também tenho esse estilo escarpão boneca, que também é uma forte tendência. Super confortável também. Super confortável, um saltinho mais brando, pra quem gosta de algo, né, mais tranquilo. Dourados, douradíssimos. Olha que show. Eu tenho, então, duas opções de saltos, ó, no dourado. O salto gota, o salto tradicional, dois pipituos e são de parar o trânsito, né? Olha isso. Também, algo que eu posso usar com quase tudo. Hoje, tanto o prata quanto o dourado, em linha festa, são carro-chefes, assim. Você realmente pode jogar quase que tudo ali. Qualquer tom de vestido, fecha. Mas, pra quem quer, algo exclusivo. Algo que realmente, assim, não, eu quero vermelho. Eu também tenho. Olha só essa opção. Salto gota, dourado. Olha que fantástico. Hoje tá difícil de desapegar, gente. Eu não sei o que vai ser de mim. Uma loucura. Esse aqui eu achei incrível, porque tem muitos tons. Depois vocês vão dar uma olhada nos tons que tem. Olha só o nude. Um nude, que também é algo, assim, tranquilíssimo pra você casar com quase que tudo, né? Vestidos de todos os tons casam muito bem. Tanto no dourado, quanto nude, quanto no prato. O vermelho já é algo mais direcionado, né? Mais exclusivo. Tem aqui também mais um tom bem discreto, tá? Chama-se new top. É um tom que também agrega, assim, qualquer vestido, né? Muito elegante, inclusive, né? Esse tom. Inclusive, não precisa usar somente com vestido, né? Isso aqui fica muito elegante, com um terninho, com qualquer social. Aquela mulher, a gente tem muita empresária aqui, que gosta de se vestir bem e com conforto. Aí ela usa um jeans. Uma bela calça jeans. E coloca um sapato maravilhoso desse, tá pronta pra noite. Né? Pra dar aquela esticada. Exatamente. Muito poder. E aí, assim, a gente também tem essa linha pra noivas, debutantes. Porque tem a debutante que vai optar por tons nude ou tons dourado, prata, mas vai ter a que vai optar pelo branco tradicional. Né? Então, eu tenho essa opção. Ó, então, realmente, vem vários tons. Esse aqui eu tenho, inclusive, em setinho branco também, pra quem preferir. Também pra debutantes, pra formandas, inclusive, porque tem... E agora, eu vou mostrar um, que eu acho que você vai apaixonar. Olha que fantástico. Gente, esse sapato... Gente, esse sapato, quando eu vi, eu fiz assim, ó, posso fazer isso? Não tem jeito. Hoje tá difícil. Eu tento exercitar o desapego, mas vem na da tele e tenta desapegar pra você ver. Você não consegue. Maravilhoso, Maria Helena. É um espetáculo. E a gente também tá recebendo uma linha toda especial pro dia a dia, com saltos bem confortáveis, igual é esse que você pegou, né? Tem várias opções chegando. Além disso, nós temos hoje... A loja tá num momento bem, bem especial, porque além de todos esses lançamentos, continuamos com muitos produtos com até 70%. Botas, bolsas, sapatilhas, calçados pro dia a dia. Escarpãs de vários estilos. Então, assim, tá realmente bacana. Tem que vir aqui pra conferir. Tanto na loja aqui do shopping, quanto lá do centro. Agora, mais uma coisinha. Pra você de casa, que ficou curioso. Ah, o que que aconteceu? Cheguei e só peguei um pedacinho. Azar o seu. É verdade, porque a gente já mostrou muita peça maravilhosa. Tive que tirar a Maria Helena, ela tava atendendo. É assim mesmo, movimentada a loja, tá lá o pessoal esperando. Agora é o seguinte, linha festa, incrível. Tudo que você imaginar, mais aquele além, como eu digo sempre. E você não tá acostumado a me ver de salto, né? Ah, aquela história, não consigo usar. Tenha certeza que esse sapato aqui você vai me ver usando. Este é meu não desapego, tá certo? Agora sim, o convite pra você, quer ver mais, só vindo até da tele, não tem outra coisa. Eu te agradeço, meu bem, pelas informações. É sempre muito bacana quando ela nos recebe, porque ela para tudo que tá fazendo, tá atendendo, tá? Para, pra nos receber. Então fica uma conversa muito agradável. Muito obrigada, meu bem. E assim, te desejo mais e mais sorte, porque eu tô percebendo que essa loja tá lotada e é isso que a gente quer sempre. Sucesso. Isso mesmo, obrigada, querida. Beijo. E ó, pessoal, vim pra da tele. Beijo, beijo. Beijo. E ó, pessoal, vim pra da tele. E ó, pessoal, vim pra da tele.